Aleluia, glória a Deus, meus irmãos vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus Amém Meus amados, meus irmãos, com alegria, cumprimento a todos, com a paz do Senhor, Pai do Senhor meus irmãos Quero louvar a Deus por este momento tão especial, a última ceia do ano, que maravilha, Deus nos concede Louva a Deus pela vida do pastor presidente e todo o corpo ministerial, feliz por estar com vocês A pedido da presidência, leia no salmo de número 95, salmo de número 95 Nós não vamos fazer uma leitura alternada, por causa das traduções de bíblia, né? Mas quero louvar a Deus por este momento tão especial, o Deva já está aqui no quadro, né? Na minha bíblia está escrito Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação Muito bem, vamos, 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 ficou bonito Vai Então eu vou nos ímpar e vocês vão nos par, não é isso? Porque o Senhor é grande Deus e grande Rei acima de todos os Deuses Seu é o mar, pois Ele fez, e as Suas mãos formaram a terra seca Pois Ele é o nosso Deus E nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão Se hoje ouvir de a sua voz Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra Por isso jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso Você pode dizer amém? Um minuto Pode orar? Então vamos orar a Deus Vamos agradecer a Ele pelo privilégio de estar na casa dEle De podermos participar da última ceia do ano Um momento muito especial Senhor Deus, nosso Pai É no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo Que mais uma vez nós nos reunimos na Tua casa, Senhor Neste final de ano, Senhor E neste início deste mês de dezembro Para nós celebrarmos ao Senhor A comunhão, Senhor, uns com os outros E a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo Que esta noite seja uma noite memorável Para cada cristão Que seja uma noite de vitória para cada um Que cada um, Senhor, possa sair daqui Melhor do que chegou Porque a presença do Teu Espírito Santo Possa ser sentido no meio da Tua igreja No meio do Teu povo Pai, eu peço tudo isso e a bênção do Senhor No nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo Você pode dizer amém? Amém